Cris Cardoso, Gustavo Dacus Gantas, Leonardo Martins de Santa Rosa, Tiago André da Silva Santos, Iris Nascimento Filho e Pedro Arthur, da Natividade, Fortunato. E aí estão? Vou falar um pouquinho sobre a orquestra, a Orquestra Municipal de São Gonçalo surgiu inspirada na Orquestra Nota Jazz, do maestro Paulo Guarani. Em 2001 foi realizado o primeiro concurso para músicos da história da nossa cidade.